É, bora comer, bora comer, frio do caralho, sabadão, é dia de pesar comida, já vem de acordar com elas, eu hibernei na realidade mano, umas horas véi, 5 horas aí, nós acordou, nós já comer, já vai treinar, cara, aí Toguro, você dorme hein, ó o bruxo falando aí ó, ah bruxaria, você que fez ontem a bruxaria né véi, ah mas nós é louco do bagulho né Toguro, você tá ligado que você é monstro né, aí nós bruxo, tamo junto né, bruxão é louco né, e aí mano, fico feliz do bruxo estar junto com a gente aí nas nossas bruxarias, bora comer, ô Toguro, você precisa fazer a dieta de competição né Toguro, logo menos nós vai bugar tudo nos palcos, aí você, você e eu, nós somos uma dupla zica né mano, ó o bruxão aí cobrando, vamos bruxo, outubro, logo menos, hoje é hora de iniciar a minha preparação, ficar na carcaça, ficar no shape lendário e bugar tudo né mano, ô Toguro, você tem que falar essa receita aí pra molecada né mano, que o bagulho é zica mesmo tio, nem parece que você tá fazendo dieta com sabor, você gosta né bruxo, vou lá com a minha mãe fazer, o bagulhozinho aqui, o bagulho é zica mesmo, é isso mesmo, é isso aí felas, sabadão, dia de dieta, dia de treino, a gente dá um jetz também né Toguro, tá o Nino aí também, o Nino da gringa, vamos dar um jetz com o Nino aí, levar ele pra putaria, nós felizes, tamo junto. Mãe, bora treinar, frio não tá pai, meu pé tá gelado, é o meu, roubou minha pantufa, qual a chance truta, imagina Clô, você é shapeado de pantufa, de regato, a blusinha dela aí ó, não, a blusa não é regato né mano, quentinha, quantos regatos você tem dessa? Mais 10 Leia Leia, partiu mãe, nós vai ficar bruxo, bruxaria rolando, e franguinho Nossa, hoje eu vi um, ah, falar isso, porque você não vai vir aqui O que você quer mãe? Não, não Não liga, ela quer falar uma coisa secreta, então é isso felas, partiu o treino Tchau, mano, esse irmão Junino, que mora nos Estados Unidos, ele veio passar uns dias aqui no Brasil né véi, e hoje eu vou treinar com ele mano, vim buscar ele aqui na casa dos parentes dele, carai, mó quebrada aqui hein tio, vamos ver como é que ele tá se acostumando ao Brasil véi Brasil nunca mais tiozão, olha quem tá aí, o leite do texuva, o cara me chama pra treinar, olha isso aqui, não, não, que porra é isso aqui véi, pão, pão como isso aqui, salame, queijo, bolinho de goiaba Você não entra na dieta véi, tá bom, vim pro Brasil né, tem que ir pra 26 dias, sério mesmo? Desafio é 56 dias, o que vai colocar o mundo na frente, vai ficar 156 Mas e aí, não acostuma mais no Brasil não? Cara, se precisar né Não, eu não tenho nada contra o Brasil, o problema do Brasil é conseguir viver aqui, ganhar dinheiro aqui Não, mas e os estilos, é diferente? É muito diferente, velho, tipo, sei lá, mano, eu fiquei precisado com o ar, tá ligado? Com o ar, a poluição, velho, poluição demais, demais, prédio que embaçadão e tal Vocês voltam quando? Volto dia 20 De junho? Agora Eu não sei, eu não vou votar não Júri eu tô lá hein, pai Eu não sei, eu vou com você Bora, partiu? Eu tô lá, cara Oh, queijinho, pão Já aproveitou, veio aqui, conheceu a família Tá lá, tem que ir lá em casa, pô, dá pra lá quando? E vai lá Não, vamos quebrar tudo hoje, né, no Brasil Tá com o Brasil? Não sabia, eu no Brasil, né Tá com medo de deixar ele dar um rolê aqui? Não, tá com você Tá comigo, né, tivesse sozinho, não saia não, saia Assim, primeira vez que eu vou do rolê mesmo aqui no Brasil, né, porque... Porque a gente não pegar vai lá Não, mano Tá com nós, né? Vai, 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 é onde? Vila Mix, é bom ou não é? Eu não sei, mano, nunca fui Ó, eu me mudei nos Estados Unidos com 14 anos Vou dar um ginocho, deixa a mãe ali e fala, pô, gravar um vídeo com... 4 anos que eu não volto, to com isso Eu não sei nem que é festa aqui É caseiro isso aqui? Que? A esfirra? Não, caseiro não Ah, tia, olha só de boa É, tia e tio, né, não é tia de ririr, é tia Tô com o rurro A avó ali, ó Tô com o rurro Oi Tô com o rurro Tô com o rurro Gravou alguma coisa hoje já, hein, no Brasil? Já, 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 já Já postei vídeo já Mas eu vi alguma coisa, ó Mas no Brasil não tem muita coisa pra gravar, né Ah, vamos ver, né, vamos ver agora Vamos ver agora, vamos arrumar alguma coisinha aí Pega a visão, Félix, olha aí, ó, bruxaria Que copo, pai, tá achando que é vinho? É pré-treino, pai, ó, pré-treino você toma na coqueteleira aí da vida, ó Até o tiozão vai tomar, né, tiozão? Pra ficar alegre Não, o seu vai ficar aqui na tacinha, ó Vai tomar igual vinho, ó Peraí, segura aqui, cara Cálices sagrados, aí Cálices sagrados É a santa ceia Isso eu não tá um véio hoje, pô Imagina Ó, o bebê dá pro bebê Tiozão é doido, né, mano? É doidão, né? O que quer dizer hoje, Tiozão? Ó, pré-treino Virar de uma vez, quem sabe ele, hein É sério mesmo? É sério Peraí, quem vai tomar? Júnior não vai tomar Ele vai deixar, ele vai ficar agitado Não, não vai Júnior, não Isso aqui deixa o pau duro Mais ou menos, funciona Dorme aqui hoje, Tito Isso aí cura tudo, hein Que horror Já pensou? Que horror Que horror Tomando pré-treino Júnior, não é bom Vou colocar o título Dei pré-treino pro velho Tem mais um pouquinho Ficou tudo no final É novo pra ficar tomando pré-treino Hoje não é sério Uh, no finalzinho ficou amargo Não ficou não É, não é novo Vai, pai Vou, lógico Aqui, vou fazer duas doses aqui, ó Se quiser, eu mando o bote-treino É, a gente vai É hoje Hoje, tente Vamos lá, Felas, ó Um, dois e meio, vai E um brinde pro Stefano ali, ó Que vai voltar a treinar Você vai tomar um golinho, viu, pai? Olha lá, ó Vamos lá, Felas, ó O interessante é que você teve filho agora, né, Stefano? Você fez alguma dieta diferenciada pra gestante, não? Não, eu tô aprendendo na faculdade agora É que ele tá fazendo nutrição Tô fazendo nutrição Mas ela, um vídeo de ganhar peso, ela perdeu o peso na gestação A gestação da amamentação, né, gente? Então, é Ah, na amamentação Pega uma madeira ali pra colocar um pouquinho Você vai ver que ela não faz vermelha, cara Toma Não, vai tomar junto Coloquei três doses aqui, quer me matar? Vez a drama Uma Não é o suficiente Não é o suficiente, pô Ficar daquele jeito É isso aí, Felas, ó Domingão, domingão, sabadão à noite Uma das academias que fica sempre aberto pra nós é Gaviões, mano Academia é referência Lá na gringa tem algumas, 24 horas Tem, tem, tem algumas Mas não são todas, não, velho Treinar aqui no Brasa Fazer um treinão Coler no Brasa Academia é Gaviões, pô Nós tamo junto É, nóis É, Felas, todo mundo que fala com a gente Vai pro treino, aí, ó Nem não deu aumentado, hein, pai Você acha? Achei Você é louco Não sei se a idade vindo, né, pai? Esse tempo tô focado, não, mano Mas tô contado com os Estados Unidos, sabe, ó Tô contado, velho Tô pensando em competir também Só querer Quem não acompanha o Ninoise Das vídeos antigos aí Colei na casa dele Fiquei na casa dele Tem um canal no YouTube Mora em Miami Eu não sei se falar essa palavra lá Mas lá é como? 4th of the day, ou não? 4th of the day 4th of the day 4th of the day E ele tá aí no Brasil Fazendo a temporada Então hoje a gente vai dar um giro aí Hoje vai ser um giro específico pra brindar Fazia quanto tempo que você não via? 4 anos, velho 4 anos, pai 4 anos, que bem Já vamos meter um treinozinho aí, né? É isso mesmo O seu giro colou lá em casa Vocês viram, né? Abençoou o copo do tiozão É, Tóvis Isso aí é o quê? É o treino antes do rolê, né, filho? É, eu fiz bíceps ontem E hoje é tríceps Era pra ter feito tudo ontem Mas ontem eu vim treinando mais tarde Tô fazendo um drop set aí 10, tiro a carga 10, tiro a carga Tá pensando em competir de novo? Tô tudo Na gringa ou aqui? Aqui, na gringa Tava vendo uma aí na Grécia também Vamos ver Já falei pro pessoal, ó Falei pra ele Se ele subir na gringa, mano Ele vai acabar com tudo lá Porque os caras lá no nível... Eu acho que o nível brasileiro é mais pesado, velho O nível brasileiro é mais par, velho Eu acho também Só vamos, são as academias Sabadão 10 horas da noite Partiu Pra fazer a segunda execução Unilateral Isso, unilateral Pegada invertida Bruxaria rolando Fala aí, todo mundo 10 horas da noite E o chefe? Tá vindo Outubro é nóis É 10 horas da noite Bruxaria Cadê minha top, né? Esse horário tá cheio ainda Sabadão Você treina esse horário lá na gringa? Só quando eu chego do trabalho Aí eu vou, né, mano? Mas... Mais cedo, tá ligado? Vai ser um horário aqui Sabadão, a academia tá como? Outra fase Não é assim não, velho Lá, chega lá O bagulho é vacilo Tá ligado? E o ET da Bdocharia? Fazer outro no pescoço, cara Você é muito doido, velho Fazer no meião? Você é louco Foi o argentino que fez? Não, esse aqui foi outro brother Foi o Wagner Desenso Ah, foi da hora Foi igual assim o bichinho Ficou legal Agora eu vou fazer um aqui, ó Que deve doer, hein, pai? Você vai começar a achar que você é iluminati, mano Ah, já acham, já, ó Simbologia aí, ó ET, pirâmide Fazer mais uma aí, pai? Só uma vez Já mandei quatro, já Mandou? Mandou esse caso Fazer costas ali, então, no cantinho Fazer duas só de costas Só pra dar um grau E amanhã é costas pesadas, né? Então só pra adiantar já Fazer costas ali na maquinária E aí, paizão, só de boa? Tudo bem Lembrando que esse maquinário aqui Dessa academia é pra fudido, né? Fazer o curto Essas duas máquinas aqui já Vai dar um grau Acabamos de treinar Tem um giro, né? Fiquei sabendo que tem MC Brizola hoje, pai Brizola, falei pra tu Você não sabe o que é no Vila Mix, não, velho Não, é no outro Mas vai rolar em cinco baladas hoje, pai Fechou? Eu só vi Será que vai ficar bem Quanto você tem na carteira aí? Você vai voltar com os seus 20 contos Mostra aí Meu pai, tipo assim Porque eu trouxe só um dinheiro em dó Não, não, não Não importa Tá com o Toguro Quanto seu pai trouxe? 20 contos Você vai voltar com os 20 contos Ele vai se dar bem aí Vai voltar com 20 contos Vai voltar com 20 contos na carteira Vai voltar com 20 contos na carteira É a missão Essa é a missão, pai Ir em cinco baladas e voltar com 20 contos Não, aí Aí Tá bem ou não tá? Tá com nós, pai Tamo junto, porra Antes do rolê Comer aquele arrozinho Tem uma metadinha pra você aqui, pai Deixei, ó Franguinha com arroz Macarrão Quiser ter whey também Partiu esquentar Aquela refeição anabólica Pós treino Olha lá, rapaz, ó Tem duas Cai com a uma Bora, magia Magia Ó, porra Partiu comer, pai Fizão, faz do ovo cozido já Que chegou pra mim da Neto Alimentos Aí, proteína pura Proteína pura sempre inovando, né Falei pra galera aqui Que eu vou colocar isso aqui no bolso E vou entrar no rolê, né Vou dar um giro hoje O Nino aí Aí o segurança vai falar Ei, mano Que porra é essa aí de ovo? Não vai entrar, não Aí o bruxo vai falar Como assim não vai entrar, mano? Aí é um UFC fighter, tio Se eu não entrar Vou quebrar tudo, um bagulho Pode vir você E mais 10 segurança Porque aqui é um UFC Com a cara de louco assim, mano O do bruxo O bruxo se transforma, mano Não vou entrar, não vou É no isento com essa porra aqui, né Ovinho cozido da Neto Alimentos aí Já comi Vamos comer mais um aqui Vamos abrir esse Tamo junto Partiu tomar um banho Ficar cheiroso Aí tá como? Diretamente de Miami Ah, mano Colei aqui, né Aí o cara já me passou aqui O produtivo dos deuses Pra passar no cabelo Essa pasta branca Que a gente nem sabe o que é Esse aí é o que É creme de texuga também Só passa pra errar o meu como tal Mano Vem de ser preparado Eu tive que pegar até a roupa do Togo Você vê que é estilo patifarias Já vê que é estilo dele, né, mano? Partiu, pai Fala que eu tenho poucas camisas pro rolê, pai Não sei se eu tô bem com essa Acho que vou trocar Vamos ver a camisa boa ali Partiu, fellas? Partiu o rolê É, nós queitar Desligar o PC Partiu dar um giro Dar um jets Desligar Só vamos, fellas Dar um jets Pega a visão, fellas Primeiro rolê, Vila Mix Primeiro rolê, né, mano? Depois de quatro anos, né, pai? Você tá com vinte contos Será que dá pra entrar aí? Não sei não, velho Vamos ver qual vai ser a ideia do bagulho Vamos ver, vamos ver, né, pai Tamo chegando Vila Mix Segurança Não, não, não Partiu Será que o Nino vai entrar aqui, ó? Tá com o RG americano aí, pai Cadê o seu RG, filho da puta? Eu não tenho RG não, filho Só identidade dos Estados Unidos Será que pode? Acho que não, hein? Sei lá, hein? O RG não vai entrar, hein? Se tiver É só dos Estados Unidos Caralho, velho Deixa ele entrar não, moço Ele é americano Tem quinze anos esse jovem Tem quinze anos esse jovem aí, ó Tem quinze anos Olha lá, fé Aqui no Vila Mix Isso é camarote, amiga Camarote Zero, zero Tá aqui? Zero, zero Você tá com... Ó, ele saiu com vinte conto É só dos estentes, tá valendo? Vinte conto, cinco dólares Láve cinco, quatro Olha quem tá aqui no rolê Você não merece estar no rolê Você desistiu? Caralho Não balança pra mim, porra Ó, vamos ver Depois vai levar aí cinco rolê hoje Cinco rolê ele vai gastar quanto, fala? Zero doll Zero doll Zero doll Esse cara usou, ó lá Esse aí, malhação Ó, Vila Mix, pai Tá bom no Vila Só vamos Eletrônico é com menos chocas Só vai Vila Mix, mil doll Mil doll, velho Mil doll Minha cor anda Que eu paguei de vocês Quero ver quanto vai dar aí Mil doll Ó, o Kukudo falou Vinte reais no bolso Vinte reais ainda Não, já entrou em uma Deu quanto aí? Vamos ver, vamos ver A balada mais top de São Paulo, velho Vamos ver, vamos ver Calma Zero, zero Só entregar na saída Só entregar na saída, ó Só entregar, rapaz Zero, zero Tá com vinte conto Vai dar vinte conto Vamos ver quanto deu Esse trouxa aqui, ó Vamos ver quanto deu Quanto? Vinte e quatro Ih Trinta doll Trinta doll Vinte e cinco doll E a camisa, pai, ou quantos doll? Presente Presente doll, ó E aí, pai, gostou do Vila Mix? O que você achou? A suave, tio. O que eu curto mais é um funkão, tá ligado? Quer ir pro funk? Eu quero o ritmo mais... Então vamos pro funk, né, pai? Os caras querem ir pro funk, vamos pro funk, né? Quanto deu o seu comando? Zero, mano. Zero. Tá com os 20 guardado aí? 20 guardado aí. Então demorou, demorou. Calma. Tamo só começando. Tamo só começando aí, ó. 3 horas da manhã. Quanto deu o seu? 30 dólares. Cara, por que ele paga pra entrar no zonle, pai? 30 dólares não sei. Agora vamos pra outro aí, fellas. Acabamos de sair do Vila Mix. O Vila Mix é da uma balada mais top de São Paulo. Sertanejo. A mina é gata aqui, viado. No carro, mano. Pô, essa mina é gata aqui, viado. É, legal, velho. A mina tem carro e você não tem, pai? Eu tenho só o locomotivo da coletividade. Dá os caras aqui de... Vila Mix, os caras com a de carrão, pai. Cadê o menino lá dos doll? Aí, doll. 20 conto na camisa doll. Essa aqui é do Pingentes Halteres. Tênis, 20 doll. Você dá só quantos da sua roupa aí? Fala aí. Zero doll. Zero doll. Foi presente. Eu segui presente. Calça e a calça? Calça, 40 doll. 40 doll. Caraca, essa casa era a porra. Tênis, 20 doll. 20 doll. Mano, porra. Dá um cara totalmente crazy aqui. Esse tá totalmente crazy, pai. Ei, pai. Olha onde os caras tão, fellas. Duke. Segundo rolê. É a Duke. Será que eu vou ficar com os 20? Não, MC Brizola. Guarda os 20 aí, ó. Derrota, acho que vai ter que pagar. Vai ter que pagar. De novo, gente. De novo, né, pai? Vou segurar os 20. Vou queimar mil reais hoje. Não, segura os 20 no bolso. Vamos ver como vai dar, então. Vamos ver, vamos ver. Morena, você acredita que esse menino saiu dos Estados Unidos? E aí, alemão? Ele é do funk, pai. Ele manja, hein? Tô com o Tiano. É nóis. E aí, já vai embora, já? Trabalha aqui, querido. Bateu a brisa já, hein, esse pai? Não, meu amor. Caralho, essas pulseiras VIP aí? O que você precisa na casa? Ah, tamo feliz aí. Paula ou da Tati? A Tati. A Tati é mais forte. A Tati é mau álido, ela tem que escovar o dente. Caraca, Tati. Você vai dar pulseira pro americano mesmo? Americano, pai. De gringo? E aí, pai? É o gringo? Gostou do qual? Vila Mix ou do Duque? Não sei ainda, né, cara? É do Ituday. Vamos ver. Quatro anos sem vir pro Brasil? Quatro anos, velho. E aí, você resolveu sair com ele? Pra ele desvirtuar você. Não, vou apresentar pra ele as baladas, né? Posso ver sua mão? Você já fez um tour, saiu nas baladas, coisas? Isso, não, vou fazer hoje. Dá pra ir pro... Você não tava, você tava onde? Vila Mix. Vila Mix já é uma balada. É, agora a gente vai pra Duque. Depois a gente vai, eu e você, e eles vamos pra Toca do Tatu, vamos? Eu e você? Por que eu sempre te levo pra Toca do Tatu? Ah, porque você, ela manda nas baladas, né? Vamos? Partiu aí, mais uma, e depois mais uma, depois mais uma. Três baladas numa noite, três. Três, hein? Mais, se eu for que era mais. Mais uma, quiser, nós... Tem mais alguma hoje? Hoje é que dia? Hoje é sábado. Hoje é tonight. Que vai pra sete, você tem? Felipe, tonight. Hoje tem... nem sei quantos baladas tem aqui. Tô foda-se, filho. Tonight, né, velho? Não, e esse mini-mack aqui? Você não conta. Você não conta. E depois que você morreu no McDonald's, não foi. Morreu no McDonald's. Todos os McDonald's de eu morri, as últimas vezes. Do Swap Rock é o último. Olha os caras aí, ó. Toma a fila do Duque. Segundo roda aí do dia, olha os caras. Caralho, vai morrer isso aí, ó. Olha aí, ele treina aí, os caras tudo treinam. Olha os caras tudo treinam aí, ó. Olha só quem treina. Olha lá, cachorra lá. Agora vai sim. E me fibrilizou lá aí, ó. E aí, pai, terceiro rolê no dia? Terceiro rolê aí. Caralho, velho. Cadê os 20 contos? Tá no bolso? Tá no bolso. Só aí de que não. Segura esses 20 contos aí, pai. Cadê o documento? Segura os 20 contos, pai. Os 20 contos. Eu vou derrota o louco, ó. O resto. Vai ter um monte de história pra contar. Terceiro rolê do dia, velho. Toca do Tatu. O cara quebrando tudo. E aí, paizão. Quarto rolê da noite, hein. Quarto rolê da noite. Nova história. E os 20 contos, tá como? Não, ó. 6 e 40. 6 e 45, mano. E os 20 contos, tá na mão ainda? Tá na mão ainda. Tá na mão. Caralho, pai. Essa aqui é a quarta balada, viado. Quarta balada, viadei. Vila Mix, qual a outra? E o Zug? Eu acho que o Zug ficou pra trás. Não ficou, não? Essa aqui, ela ficou, velho. E aí, Zugão. Vem com nós pra São Paulo, que São Paulo é nosso, pai. Não aguento mais. O homem chama. E aí, a galera vem ou não vem? Todo dia colando, chegando junto com nós. Tá vendo? Tá. Nós aí, ó. Cola nova história. Falou que a do Toguro tem desconto, não tem? Vem. Só paga o drink no bar. Olha lá. A entrada não paga. A entrada não paga. Só o drink no bar? Colou o nome do homem. Mas tem que colar esse horário aqui, ó. Tá sete horas da manhã, ó. Já colou? Já. Já colou na loucura já, né? Rapaz, pessoal, fica procurando homem. É, tamo em casa, né? Olha, ó. Ó, vem, felaz. Tamo junto. Carimba nós aí, ó. Vamos lá, ó. Meu carinho. Ó, eu peguei o Uber. Tá falando de goleiro pra mim. É verdade que ele vai lá. É verdade porque ele postou o seu personal. Ah, tamo junto. Vem me tirar da balada aqui. Aí, meu, não será verdade. Você não trabalhava aqui antes, não, né? Ah, mas nós saímos daqui, ó. Olha lá, olha lá. Lob Story, aí, paizão. Tá bem? Tamo junto, aí, ó. A galera aí. Só vai, Lob Story, porra. Só vem, caralho. Tá com nós, porra. Vai, cachorro. Olha o som do bagulho, pai. É Lob Lob Story, ó. Ó, vai, caralho. Olha lá. Vai, caralho. Ganha bem de Miami. Ganha um presente aí, pai. Eu vou ganhar brava, hein, pai. Olha lá. E vai pra Miami pra guardar, né? Vamos abrir uma lá. Vamos abrir uma lá. E aí, paizão? Ah, mano. Isso aqui é do legado do Toguno, né, velho? Esse legado vai pra Miami, pai. Agora é só pra ir. Tá bom, mano. Compensando a feiura com o Mega Shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Lob Story, a balada. Cheguei com minha regata na balada.